Abaré, do Tupi Guarani a palavra significa gente amiga e foi no sentido da palavra que o navio hospital Abaré foi pensado para levar assistência para 15 mil ribeirinhos de mais de 70 comunidades os serviços permeiam por atendimentos de dentistas, imunização, pré-natal e até cirurgias de 2006 a 2012 o barco Abaré que pertence a ONG holandesa Terra de Homens prestava assistência médica hospitalar a população ribeirinha do Rio Tapajós nos municípios de Santarém, Aveiro e Belterra com financiamento do Ministério da Saúde mas no início desse ano passou a assistir somente a população de Santarém mesmo a verba sendo destinada aos três municípios na tentativa de colocar um fim ao impasse todas as partes envolvidas foram convocadas a uma audiência pública o encontro aconteceu na Assembleia Legislativa em Belém o prefeito de Santarém, Alexandre Ivon, não compareceu e foi representado pelo deputado Nélio Aguiar segundo ele, a escolha de beneficiar apenas ao município com atendimentos foi da ONG holandesa Santarém não tem interesse em ficar com o navio, não tem condições em comprar o navio o navio tem um custo de manutenção muito caro, Santarém não tem como arcar com esse custo o que está existindo, que ficou acertado entre os três municípios que cada município quando for fazer a viagem com a baré cada município vai ter o custeio, vai assumir o custeio dessa viagem com combustível e manutenção de equipes A prefeita de Belterra disse que a população está sofrendo sem a assistência São 740 famílias que deixam de ser assistidas hoje na área da saúde e nós com toda dificuldade, sem recursos financeiros, a gente vem fazendo da maneira que a gente pode, mas com certeza não atende a todas as necessidades daquelas comunidades O governo federal repassa 600 mil reais por mês para manutenção do serviço embora há mais de um ano ele beneficie apenas a Santarém Uma das soluções encontradas foi a compra da embarcação que beira 300 mil euros o equivalente a mais de um milhão de reais A proposta vai ser apresentada ao ministro da saúde, Alexandre Padilha A sugestão que saiu é que o ministério compre esse barco dessa ONG holandesa ou então mande construir outro barco para que o estado do Pará e a região não fiquem dependentes dessa ONG Como também foi sugerido que um desses barcos venha cumprir o papel de hospital escola que é uma experiência inclusive que vai ser inovadora para todas as regiões Segundo o coordenador do projeto Saúde e Alegria, as famílias precisam dessa assistência básica e ele pretende ir além, implantar no barco uma estrutura para que ele leve educação aos ribeirinhos A boa notícia que a gente tem é que a partir de setembro ele volta a atuar nas duas margens tal qual era antes então volta a assistir esses 5 mil ribeirinhos que estão sem assistência desde o ano passado isso já é um ponto bastante positivo, fruto das negociações lembrando que é um barco grande então ele tem um custeio maior do que as unidades de atendimento que estão sendo implantadas pelo Ministério da Saúde mas também não é muito mais importante então eu preciso znajd妳 e que as unidades de atendimento